São 11 horas, 3 minutos, já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. Pra você que nos acompanha em Quari, pelo canal 25, muito obrigado pela sua audiência. Todos os dias a gente chega a Quari, em diversos pontos da cidade. Sempre tem uma televisão ligada ali, Marcia Lasmar, acompanhando agora o programa da comunidade também direto de Quari, com o sinal da TV em Tempo que só tem melhorado. Você sabe que o Bruno esteve lá recentemente, tivemos um pequeno problema com quedas constantes no fornecimento de energia elétrica, mas isso foi resolvido e agora o sinal da TV em Tempo chega, que é uma beleza em Quari. Assim como o Interfé, pelo canal 28 e Parintins, canal 22, aliás, em Parintins, a gente tem a participação do telespectador direto com a gente aqui no programa Agora e na edição local, com o Agora Parintins, no comando do Tadeu de Souza, Marcia. Amaral, os nossos telefones já estão aí ligados, o pessoal de Quari pode ligar para a gente, o pessoal de Parintins, a gente recebe ligação de Manacapuru, recebe ligação de toda a nossa região metropolitana e também das zonas aqui da cidade. Tem telespectador na linha do programa da comunidade. Alô? 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 Olá, bom dia, com quem eu falo? Bom dia, você fala Kelly Wilson? Pode fazer. É, sobre uma situação lá do lado do Rio, do lado da BR-319, no quilômetro 54, e o prefeito de lá não está olhando para a comunidade de lá, o prefeito do Castanho, entendeu? Aí então os agricultores estão perdendo tudo, as caras estão tudo indo por fundo, as caras de farinhas do pessoal estão se acabando tudo, a agricultura lá, e o pessoal estão sem transporte, para transportar as coisas e outras coisas, dá uma calamidade para lá. Então eu gostaria que vocês fossem fazer uma reportagem lá, para vocês verem como é que está o povo de lá, entendeu? O prefeito não olha para lá. Amaral, essa é a denúncia. É Denilson ligando do Lago do Mura, reclamando aí da situação da infraestrutura, é isso, Amaral? Exatamente, ele está falando de uma questão séria, que é no município de Careiro Castanho, que fica a pouco mais de 90 quilômetros aqui da capital, a gente atravessa de balsa ali para o outro lado, pela BR-319, chega rapidinho ao Careiro Castanho. Mas os serviços públicos é que demoram a chegar por lá. E na verdade não é de hoje que a gente recebe ligação de reclamação de pessoas que moram no Careiro Castanho e se sentem esquecidas, literalmente esquecidas pelo prefeito e pela administração pública do município. É aluno que não vai para a escola porque o prefeito não paga catraeiro. É o pessoal que está sofrendo com a enchente que também chega no Rio Castanho, na região do Mamuri, no Alto Castanho, e ninguém faz nada para atender a essas famílias. O pessoal está se sentindo esquecido, literalmente, os ramais onde estão, principalmente, a produção agrícola, onde está a boa parte daquilo que se produz ali no Careiro Castanho, que tem uma produção pecuária grande, uma elevada produção pesqueira também. Só que isso, infelizmente, acaba atrapalhando muito a vida desses pequenos produtores. Marcelo, são ramais em condições precárias. Se eu for falar aqui do Careiro Castanho, eu conheço o município, conheço até profundamente as regiões rurais ali e posso falar por conhecimento de causa. Se você sai um pouquinho do Careiro Castanho, que agora tem ponte, você atravessa, vai para o P.A. Panelão, você vai ver famílias que estão jogadas em um assentamento da reforma agrária sem nenhum apoio para produzir. E aí, você navegando pelo Rio Castanho até o Alto Castanho, você vai perceber que tem casa de farinha, como disse o Edenilson aí, embaixo d'água, a produção completamente perdida, agricultores, homens e mulheres, trabalhadores, simplesmente deixados no meio, sabe, no meio da água, sem nenhum apoio da prefeitura. É absurdo o que acontece no Careiro Castanho e é necessário que se tomem providências, e providências imediatas. Como disse o Edenilson, a população se sente esquecida. E, Amaral, não é só a população lá do Careiro, lá do Ramal do Mura, de onde o Edenilson ligou para a gente, que está esquecida, não. Aqui em Manaus, ontem, teve uma manifestação lá na Avenida Silves, e foi uma confusão, teve fogo, a polícia teve que se deslocar para poder controlar e desobstruir ali a rua, já que as pessoas fecharam a Avenida Silves, que é um dos principais acessos ao centro da cidade de quem mora ali na Zona Sul. E aí foi uma confusão danada, justamente porque essas pessoas também estão se sentindo esquecidas pela prefeitura. Eles reclamam a falta do pagamento do auxílio aluguel e de outros direitos que eles têm, e estão com medo, estão com medo da cheia. É o que a gente vai ver agora. Põe na tela. Fogo, confusão e trânsito parado durante a manifestação. Para o mecânico Jefferson, obstruir a via foi preciso porque não aguenta mais viver debaixo d'água. Tem criança morrendo, tem criança doente, com desinteria, febre, tem criança que está dois, três dias sem comer. Os mais de 200 moradores da área temem o alagamento dos cinco becos que fazem integração com a Avenida Silves, além da falta de ajuda do Poder Público. Ajuda! A gente vai fazer ajuda! Nós tomamos com a casa água no teto, falam que vão dar um benefício, só me tira. Os bombeiros logo apagaram o fogo, mas a polícia precisou usar a tropa de choque para retirar os moradores do meio da via. Bombas de efeito moral foram lançadas para dispersar os manifestantes. A manifestação começou por volta das cinco e meia da tarde. Os moradores reclamam das péssimas condições de moradia aqui nas proximidades da rua Silves. A polícia já tenta desobstruir o local após muita confusão. O trânsito ficou congestionado. Quase um quilômetro de retenção nos dois lados da via foram registrados. Eles prometeram fechar a via novamente se nada for resolvido. E aí a gente esbarra naquela discussão, naquela dificuldade que a gente junto com essas pessoas também sofre, Amaral. Todos nós, a gente sempre conversa isso aqui, principalmente quando a gente fala de problema com infraestrutura, com segurança pública, problema de iluminação pública. A gente sempre discute o direito dessas pessoas e o meu direito de ter uma cidade aí organizada, mas principalmente o direito deles que são as pessoas que estão vivendo cotidianamente ali com a dificuldade. Nós trouxemos aqui um outro caso de bloqueio de rua também, que aconteceu na Constantino Nery, pela mesma situação. Pessoas que estão passando por alagamento, pessoas que estão preocupadas com a cheia, pessoas que precisam da ajuda do serviço público. E aí a gente discute aqui os direitos deles e os direitos daqueles que têm por passar de ir e vir. O direito de ir e vir das pessoas que precisam dessa rua para poder transitar, para poder trafegar. Não é difícil e não é novidade para ninguém a dificuldade que todo mundo está passando nesses primeiros seis meses do ano. São seis meses em que vários municípios e vários bairros da cidade sofrem com a cheia dos rios. E aí a gente traz aí mais uma vez a dificuldade das pessoas que moram ali no Iguarapé do 40, daquelas pessoas que moram na beirada ali, que estão com aquele acesso ali no Iguarapé do 40 e sofrem com essa dificuldade e o medo da cheia. Agora, o poder público, principalmente aqui a capital, precisa atender essas pessoas. Se foi prometido aluguel social, se foi prometido auxílio, se foi prometido isso, se foi prometido aquilo, precisa-se atender essas pessoas. O que não dá é para que seres humanos vivam de forma indigna e precisem tomar decisões aí extremas, que é bloquear uma rua, impedindo o tráfico de uma série de pessoas para poder chamar a atenção das autoridades. Eles precisam ser atendidos. E quem está com dificuldade é urgência. Não dá para esperar um, dois dias, não. Precisa ser atendido com urgência, para ontem, Amaral. Tem um porquê também, né? O protesto não pode virar baderna. De maneira nenhuma a gente pode submeter o direito constitucional à baderna, a vandalismo. Isso não pode acontecer. E, infelizmente, ultimamente, esse tipo de protesto tem migrado para essa parte, para a parte do vandalismo, para a parte que não é boa para a sociedade. Volto a dizer, não é isso que se conquista. Não é dessa maneira que se alcança aquilo que foi ou prometido ou determinado dentro de um programa que faz a defesa civil. Agora, uma coisa é certa. Isso aqui é o ápice de um momento crítico que vivem essas comunidades atingidas pela enchente aqui na capital amazonense. A defesa civil precisa agir mais rapidamente. E isso a gente fala desde o início do ano. Será que é necessário o Rio chegar à cota máxima para se tomar providências com relação à cheia? Será que é necessário que as famílias estejam batendo a cabeça no telhado porque viver na maromba é simplesmente isso? É difícil pra caramba para poder se tomar a providência de colocá-las em um aluguel social ou de dar algum tipo de benefício que mitigue, que diminua um pouco esse sofrimento? São perguntas que a gente faz, cuja resposta está simplesmente no trabalho que precisa realizar a defesa civil municipal. Tem que agir mais rapidamente, tem que agir com mais celeridade, com maior eficiência. Não se pode simplesmente entregar essas pessoas a uma situação de crise e de emergência, porque faço questão de lembrar aqui que a situação de Manaus hoje é de emergência por conta da cheia do Rio Negro. Rio Negro que continua enchendo. Essa enchente já é uma das cinco maiores de todos os tempos. Então, está na hora de fazer alguma coisa. Vai ficar de braços cruzados, vendo a população se expor no meio da rua. Porque aqui, tem aquele que faz baderna? Tem. Mas tem a mãe e o pai de família que em um momento de desespero vai para a rua, como eu costumo dizer aqui. Em um momento de profundo desespero, de ver a casa sendo alagada, de não ter um tostão para colocar alimento na mesa, vem recorrer a quem? Ao poder público. A gente não pode deixar essas pessoas dessa maneira. Não podemos virar de costas para essas famílias que hoje estão nas ruas pedindo uma ajuda. É simplesmente isso. Para quem não vive numa maromba, é fácil dizer, ah, esse pessoal não precisa não, está fazendo onda, está fazendo arruaça. Mas para quem está batendo cabeça, como eu disse agora há pouco, no telhado da casa, andando de cócoras, sabe, passando uma situação complicada, vivendo junto com um rato, com um caramujo africano, olha, eu vou te dizer, não é fácil e é isso que leva essas pessoas a um profundo desespero. Tem que se tomar providências. E essa providência é a imediata parte da defesa civil do município. 11 e 14, Márcia Lasmar. E Amaral, como a gente começou, a gente falando dessa notícia, disse, essa providência tem que ser para ontem. Porque foi um trânsito fora do comum o que aconteceu ali na Silves. A Silves é acesso aí para o centro da cidade e outros bairros naquele sentido. Então foi um trânsito enorme. Agora, um outro, um acidente que aconteceu ontem também deixou um trânsito super sobrecarregado ali no Jorge Teixeira. O acidente envolveu dois ônibus e um carro de passeio. Foram pelo menos 20 pessoas feridas. Você está acompanhando imagens do que aconteceu aí? Você está vendo essa Saveiro aí? Pois é, a Saveiro acabou aí cortando o ônibus. O ônibus não teve tempo para frear. Bateu na Saveiro e o que vinha atrás bateu no ônibus. Olha só o desespero que aconteceu. Olha só como ficou o ônibus e como foi a situação. Foi lá na saída ali do T4, do Jorge Teixeira, do Terminal 4. São imagens aí de pessoas que estavam ali na situação, que verificaram o que estava acontecendo ali, que estavam passando na hora e acabaram mandando para o nosso WhatsApp. Resultado, o ônibus não conseguiu frear. Uma imprudência de quem estava conduzindo ali a Saveiro. que todo mundo sabe que para poder fazer ultrapassagens, precisa fazer uma ultrapassagem com segurança, de forma lenta. E aí a gente vê aí essa situação. De acordo aí com o serviço de atendimento aí, né, da unidade móvel aí, que é o SAMU, 20 pessoas ficaram feridas. Ferimentos leves, ainda bem. Nove ambulâncias do SAMU foram destacadas e foram enviadas para o local para poder socorrer as vítimas. E o resultado disso, graças a Deus, ninguém ficou ferido. Foram feridos gravemente, né, houve ferimentos somente leves. Mas houve um prejuízo material, os dois ônibus ficaram aí, acabaram colidindo. E a gente traz aí o reflexo no trânsito. Foi um trânsito aí imenso, um trânsito complicado no Jorge Teixeira aí, nesse horário que aconteceu o acidente. E todos os motoristas envolvidos foram levados para o 14º Distrito Integrado de Polícia, Amaral. Ônibus de duas das linhas que mais movimentam pessoas naquela região, a 065 e a 080. É interessante, porque não tem nem como a gente dizer aqui que a culpa foi do motorista de ônibus, porque isso aqui é uma saída de terminal. Na saída do terminal 4, o ônibus não está em alta velocidade. Logo, não teve muito o que fazer o motorista, né? Não teve o que fazer, acabou batendo na traseira e arrastando aqui. A Saveiro veio outro ônibus atrás, bateu. Uma situação desesperadora para quem está dentro do coletivo e que acaba não entendendo nada. É interessante a gente chamar atenção para esse ponto de vista. Dentro do coletivo estão passageiros a caminho do trabalho, a caminho da escola, né? Que pegam o ônibus ali para esses objetivos. Acabam se distraindo porque a viagem é longa, às vezes muito cansativa. Estão olhando o celular quando pensam que não é um acidente como esse. É um momento de desespero e, como disse a Márcia Lasmar, precisa ser esclarecido? Precisa. No momento em que a polícia chama os três motoristas, leva ao distrito policial, eles vão ter que se explicar. Eles vão ter que dizer o que ocasionou esse acidente, que, por sorte, não terminou em feridos graves. Márcia Lasmar. Amaral, ainda bem que ninguém ficou gravemente ferido, mas foi um constrangimento aí para o trânsito, né? Então, para você ver como as nossas ações acabam desencadeando uma série de outros prejuízos. É por isso que, às vezes, uma atitude de uma pessoa desencadeia uma série de outras ações aí, judiciais, administrativas, pega a multa do Detran. É uma complicação danada. Agora, olha só, são 11 horas e 17 minutos. Vamos falar dos mototaxistas. Foi divulgado no Diário Oficial do município a lista com os nomes dos classificados da licitação de mototáxi. Esta é uma das últimas etapas da concorrência pública, que foi iniciada em janeiro deste ano e vai classificar cerca de 1.600 permissionários. Após a divulgação da classificação, começa aí o prazo para a interposição de recursos, Amaral. Muito bem, está aí. Olha, isso é o que esperam os mototaxistas aqui da capital, né? Que se faça um processo licitatório, que abranja boa parte da categoria e que isso seja suficiente para começar as fiscalizações e tirar aqueles que estão irregulares. Porque não dá para a gente ter sempre categorias paralelas. A cidade é grande? É enorme. A população é enorme. Certamente, são 2 milhões e 20 mil habitantes, segundo o último levantamento do IBGE. No entanto, o transporte coletivo é ineficiente. E a falta de eficiência do transporte coletivo da capital gera a necessidade daquilo que a gente chama de transporte alternativo. É o caso do mototaxi, que hoje opera na capital dentro de um sistema que está organizado e que ganha implementações. E que precisa ser implementado ao longo do período para dar segurança a quem utiliza esse tipo de serviço. E como é que se faz isso? Como é que se dá segurança? Através de uma regulamentação. Então, é isso que está sendo feito neste momento. Está sendo regulamentada. O trabalho dos mototaxistas, novos mototaxistas estão fazendo parte da licitação porque trata-se de uma concessão pública. E eu espero que realmente melhore bastante esse tipo de serviço, Márcia. Agora, Amaral, quem quiser recorrer aí da classificação, vai lá no site, dê uma olhadinha. Viu que o seu nome não está lá? O site é www.dom.manaus.am.gov.br. Fiquem atentos. Porque daí você verifica lá que o seu nome não está lá, você pode recorrer. Você vai levar o seu recurso, se for o caso, na sede administrativa da SMTU, SMTU, em Flores, na zona centro-sul da cidade, no horário de 8 horas da manhã às 2 horas da tarde. E aí, Amaral, você estava falando aí dessa regulamentação e da importância dessa regulamentação. Qual é o nosso papel? O papel de cidadão? O papel que usa o serviço de mototaxista para poder ser conduzido aí ao seu trabalho e aos seus locais de... O seu destino é escolher os mototaxistas credenciados. São pessoas regulamentadas, pessoas que passam por uma série de critérios para poder dirigir aí, conduzir sua motocicleta no nosso trânsito, que pagam impostos, que obedecem critérios, como, por exemplo, a Toquinha. Lembra que a gente falou da Toquinha aqui no início, no finalzinho do mês de maio, da exigência da Toquinha? Pois é, o pessoal regulamentado tem a Toquinha lá para poder proteger e dar... Aliás, Marcelo, isso é motivo de polêmica hoje aqui na capital. Alguns mototaxistas estão fazendo um protesto, saíram da zona centro-oeste da capital para a zona oeste, onde está a Câmara Municipal de Manaus, para fazer um protesto exatamente por conta dessa lei da Toquinha. Isso está gerando uma série de polêmicas por conta do texto da lei, que é muito incisivo e duro. Boa parte dos mototaxistas não concorda e isso é motivo de protesto de mototaxistas hoje aqui na capital, nós ainda vamos mostrar. Outra informação que nós vamos trazer ao longo dessa edição é um caso polêmico. A morte de um homem de 41 anos. Ele foi morto com 13 facadas e quem fez isso, essa atrocidade, foi a própria filha. Uma jovem de 19 anos que simplesmente deu 13 facadas no próprio pai, a sangue frio. Um caso que chamou bastante a atenção de todos e que daqui a pouco o programa agora vai trazer em detalhes para você que nos acompanha aí do outro lado, 11 horas 21 minutos. Vem aí, Márcia Lasmar, trazendo dica. Fique atento aí do outro lado, a massinha sempre traz um recado especial para você. Amaral, deixa comigo que eu quero falar com você que está aí do outro lado. A gente faz tanto sacrifício para acabar com a gordura localizada, não é mesmo? Mas agora ficou mais fácil com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas é um tratamento completo para a gordura abdominal. Ele reduz a gordura do abdômen e dos quadris. Imecap Redutor de Medidas é uma combinação de creme, esse aqui. Creme com nanotecnologia atinge as camadas mais profundas da pele, onde os cremes comuns não alcançam, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, aonde os cremes não chegam, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. Imecap Redutor de Medidas é um tratamento revolucionário e é indicado para homens e mulheres experimente. Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil. E ao chegar à farmácia, não aceite outro. Troque de farmácia, mas não troque de produto, viu? Você encontra Imecap Redutor de Medidas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Imecap Redutor de Medidas tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcelo. Asmã são 11 horas e 23 minutos. O que leva uma filha a matar o próprio pai? Essa é uma pergunta que ficou ressoando na cabeça da gente desde ontem à tarde, quando tivemos a informação de que lá no Nova Cidade, zona norte da capital, uma jovem de 19 anos havia feito isso. Havia cometido um crime bárbaro. Matou o pai com 13 facadas. Tentou ainda esquartejar, colocar em uma mala e esconder, enterrar no quintal da própria casa. Os detalhes sobre esse crime absurdo, grotesco, a gente traz já já depois do intervalo, na ronda policial do programa agora, o programa da sua comunidade. Em instantes, a gente está de volta. 11h23. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho